Bom pessoal, agora eu marquei a mesa aqui, tá? E vou realizar os furos aqui pra prender os sargentos, né? Os grampos. Então, o que que acontece, ó? Você marca da ponta da mesa até o primeiro risco 10 centímetros. Daqui até aqui 10 centímetros também. Então são 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Isso vai percorrer toda a mesa, tá? 10 centímetros no comprimento e 10 centímetros na largura. A gente vai ter um buraco após o outro de 10 centímetros. Então, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Posteriormente, segue a furação. Outra dica que eu quero dar é a respeito da broca. Essas brocas chatas, elas têm algumas que estragam totalmente o furo aqui. Ela entra muito bem e sai do outro lado lá quebrando tudo. Então é necessário você fazer um teste antes pra ver o que que melhor vai... A broca que melhor vai fazer o trabalho. Essa daqui, por exemplo, é impossível de fazer esse trabalho, tá? Porque iria quebrar tudo lá. Então, essa marca aqui, claro que eu não vou divulgar a marca, mas é uma marca muito ruim, tá? Quebrou tudo lá. Eu fiz uns testes aqui, ó. Olha o que aconteceu, tá? Usando essa broca aqui, tá? De uma polegada. Daí, já essa broca que tá aqui, tá? Que... Essa sim eu vou falar marca, porque realmente presta, tá? E realmente é boa. Essa é uma broca da Irving, tá? Essa broca, ela tem um sistema de corte muito melhor, apesar de ser a mesma... Aparentemente a mesma broca, tá? Essa daqui faz um corte perfeito. Praticamente não quebra nada lá embaixo. Eu não fiz o teste com ela ali, mas como vocês podem ver aqui, tá perfeito. Tá um corte perfeito mesmo. A broca é muito boa. Então, tem que fazer esse teste antes. Então, é simples. É só marcar toda a mesa, tá? E agora fazer os furos, né? Muito simples mesmo. É só ter paciência, né? Marcar 10 centímetros daqui até aqui, tá? Aqui eu tinha feito outros testes, mas desconsidera, né? Ó, daqui até aqui 10 centímetros e daqui até aqui 10 centímetros. E vai furando aqui. Bem no X vai fazendo a furação. Então, vamos ao trabalho. Beleza, vamos lá. Então, essa daqui, infelizmente impossível de utilizar, né? É uma broca muito ruim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.